Max é uma personagem muito famosa da série de Stranger Things e também ela ganhou um certo espaço por causa da quarta temporada da série, pois ela foi inserida ali na segunda temporada de Stranger Things, quem lembra disso? Ela chegou ali na série e tudo mais, tá ligado? Ganhou os corações da galera, participou da terceira temporada de Stranger Things e quando chegou na quarta temporada, deram um destaque muito grande pra ela, exatamente, um destaque assim surreal, mano. Mas a Max só tem essa fama por causa da Sage Sink, e se você não sabe quem é a Sage Sink, você tá perdendo tempo, meu amigo. Sage Sink é a atriz que faz a Max na série de Stranger Things, é o nome da atriz, Sage Sink. E hoje eu separei aqui algumas curiosidades, duas curiosidades pra ser mais exato, da Sage Sink, exatamente. Então vamos parar de enrolação e bora lá. A primeira curiosidade aqui é que a atriz já tem 20 anos de idade, a mesma idade de Caleb McCauley, que interpreta o Lucas na série de Stranger Things. Exatamente, galera. Ela começou fazendo Stranger Things bem novinha, tá ligado? Tipo, com uma idade ali de uma faixa etária, e ela já era considerada criança, uma pré-adolescente ali, tá entendendo? E hoje, na quarta temporada de Stranger Things, ela já é adulta, exatamente, já tem 20 anos de idade, e hoje em dia já tá fazendo papéis aí, tá ligado? Tipo, classificações maiores, né? Exatamente. Então, ou seja, a atriz hoje em dia, ela já pode fazer uns filmes assim, acima do patamar da idade dela, né? Então, porque ela já é a maior de idade. 20 anos de idade, mano, a Sage Sink tem hoje, isso você não sabia, cara, com certeza. Segunda curiosidade, Sage Sink é do signo de Ares, ela nasceu no dia 16 de abril de 2002. Olha que engraçado, eu nasci, galera, no ano de 2002 também, eu vou fazer 20 anos ainda, porque eu nasci no dia 3 de dezembro. Eu só falei isso porque eu não queria me deixar excluído. Então, ou seja, né? Se ela é do signo de Ares, ela tem algumas personalidades bem fortes que, até se você parar pra pensar, se destacam muito na atriz e nas personagens que ela faz. Pois se você não sabia, os personagens que a Sage Sink faz, tá ligado? Em filmes e séries e tudo mais, são exatamente a mesma coisa. Se você não percebeu isso, eu acho que você tá fora de série, mano. Porque ela faz personagens que são exatamente a mesma pessoa, tá ligado? A Max é muito parecida com aquela personagem lá de Rua do Medo. E ela também é personagem muito parecida com outra personagem, tá ligado? E outra personagem. Então, ou seja, as personagens da Sage Sink são muito parecidas, mano. E também se dá ao fato da própria atriz Sage Sink. A atriz da Sage Sink também dá jus à sua própria personalidade, né? Que é a diária, tá ligado? Que é meio esquentadinha e também não perde uma lábia, tá ligado? Entre outras coisas, tá entendendo? E dá muito ao fato da própria atriz pras personagens. Terceira curiosidade. A atriz é filha de um treinador e de uma professora de matemática. E hoje em dia, a atriz, tipo, não compensa nem com o que os dois pais são, tá ligado? Não desproporcionando, né? O trabalho dos pais. Mas hoje em dia, a Sage Sink, tipo, alavancou a sua carreira, tá ligado? Hoje em dia, a bichinha é rica pra caramba, tá ligado? Aí ela é filha de um treinador e de uma professora de matemática, tá ligado? Ou a menina que deu orgulho pros pais. Quarta curiosidade. Ela tem três irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Então, ou seja, ela não é nem a mais nova, tá ligado? Ela é a, tipo, a menos novinha, tá ligado, assim? Porque tem uma mais nova que ela, tá entendendo? Então, se ela tem 20 anos, mano, a mais nova deve ter, tipo, uma faixa etária, assim, de 13, 12, 10, por aí, ou 14, não sei, tá ligado? Mas essa é a curiosidade. Quinta curiosidade. Sage é muito fã de High School Musical. Se você não sabe o que é High School Musical, e se você não nasceu nessa época do High School Musical, é um filme da Disney Channel, exatamente. É um filme onde aparece vários personagens cantando numa escola e tudo mais. E esse filme, hoje em dia, já tem três filmes, tá ligado? Entre outras coisas que esse filme também proporcionou. Hoje em dia tem até uma série lá no Disney Plus de High School Musical e tudo mais. E eu também sou um grande fã de High School Musical, né? Mas não vai dizendo que eu fico aí, por acaso, cantando na minha casa. É mentira, eu fico cantando, assim, na minha casa. Sexta curiosidade. Ela é vegetariana e quer se tornar vegana. Isso é uma coisa que eu já sabia, tá ligado? Essa é uma curiosidade que eu sabia. Ela, sim, é vegetariana. Ela não come muitas porcarias que nem você e eu. Ela gosta de comer umas coisinhas degradas, tá ligado? E não gosta muito de maus-tratos aos animais. E vegana também é um negócio, assim, que eu acredito que ela vai conseguir. Porque se ela conseguiu lutar contra o Vecna, ser vegana é moleza pra ela. E a próxima curiosidade. Sétima curiosidade. No ano passado, ela concorreu ao Crush Internacional. É, muitas pessoas aí que estão assistindo esse vídeo, Provavelmente, eu não tô nem zoando, provavelmente já vão comentar aí. Ela é muito linda. Nossa, pegada fácil. Nossa, essa menina é minha deusa. Muitas caras ou meninas também podem chegar aí comentando isso, tá ligado? Muitos e muitos e muitos. Ou já comentou antes do vídeo começar, tá ligado? Mas sim, a Sede, sim, que eu tenho que dizer a verdade aqui também pra vocês. Eu não vou dizer que ela é minha crush, né? Elizabeth Olsen é a minha crush aí dos cinemas e tudo mais. Mas a Sede, sim, que não escapa dessa lista. Ela, sim, é muito bonita. Muita gente me pergunta, ah, você acha que eu estou... Tá aí, eu acho. A Sede, sim, que é bonita, mano. Meu Deus do céu. Ela é uma atriz bonita. Mas não fica longe de ser minha crush, tá ligado? Eu acho que tem muita atriz gata aí no mundo de Hollywood. A Margot Robbie. Puts, grila, mano. Olha aquela mulher. Meu Deus do céu. Zoe Saldana também, cara. Acho ela muito bonita, tá entendendo? Vixe, tem muitas atrizes gatas no mundo de Hollywood, tá ligado? Então, a Sede, sim, que entra, sim, nos meus top 10. Eu realmente acho ela muito bonita também. Oitava curiosidade. É praticante de yoga, exatamente. Por essa eu não sabia, tá ligado? Sede, sim, que ser praticante de yoga. Yoga, se você não sabe, é uma forma de vivência, né? É tipo uma... Posso estar falando errado aqui, se alguém faz yoga aí. Mas é tipo uma ginástica, tá ligado? É uma... Tá entre as categorias de ginásticas no mundo, tá entendendo? E yoga tá uma delas. Yoga tem a ver com equilíbrio e tudo mais. É tipo pensamentos, assim, tipo fechar os olhos. É tipo isso, tá entendendo? Ou seja, Sede, sim, que faz yoga. Essa é uma parada que eu não sabia. Nona curiosidade. A atriz é cantora, exatamente. A atriz Sede, sim, que é cantora. Por essa eu também não ia saber, tá ligado? A atriz da Sede, sim, que canta, exatamente. Mas eu nunca imaginaria isso dela, por conta que todos os atores ali de Stormy Fins, tá ligado? Eles cantam. E eu falei, mano, é possível que mais uma canta. E a Sede, sim, que canta também, tá ligado? E ela também já foi pega aí cantando várias vezes e tudo mais. Ou seja, a atriz canta pra caramba. Décima curiosidade, galera. Ela também ama música e videoclipes. Sim, exatamente. Ela já cantou várias vezes, como eu disse aqui pra vocês. Videoclipes. Uma curiosidade muito boa que aconteceu recentemente. Uma curiosidade é que ela participou do clipe da Taylor Swift. Exatamente, cara. Junto com o Dylan O'Brien, ela fez um videoclipe. Um videoclipe, galera, onde ela participa de um clipe musical e tudo mais. Então, isso faz jus o que ela realmente gosta, tá ligado? E gosta pra caramba. Então, talvez a gente veja ela mais em alguns videoclipes aí. Vai que o Justin Bieber faz um videoclipe com a Sede 5. E eu também tô ligado que a Billy Bob Brown já participou de um videoclipe do Mayor 5, exatamente, cara. Mayor 5. Então, ou seja, tá ligado? Muitos atores aí gostam de ficar participando de videoclipes. E a Max também, a Sede 5. Pera, 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 pera. Eu queria dizer aí pra você que o vídeo de hoje está sendo patrocinado. A HP MagStore chegou em mim pra anunciar os moletons da 4ª temporada de Stranger Things. Não só da 4ª temporada, mas sim da 5ª temporada da série de Stranger Things no geral. E, Granada, como é que eu faço pra comprar esses moletons? É simples, é só você acessar o primeiro link na descrição e no comentário fixado. Vai pelo meu link pra eles saberem que vocês vieram daqui. Também vai dar uma ajuda grande pro canal. E se você colocar o meu cupom, que se chama GRANADATV20, você vai conseguir 20% de desconto. Olha só isso, mano. Eles estão dando de graça, mano. Tem moletom lilás, moletom rosa, moletom branco. Também tem uma estampa da cara da Onze. Tantos de várias cores lá pra vocês escolherem. O pet é grátis. Tem garantia de 30 dias. Se você não gostar, você pode retornar e pegar o seu dinheirinho de volta. Que eu acredito que não vai ser necessário. Tem tamanho PP, tamanho P, MG. Mano, tem lá tudo necessário pra você conseguir comprar o seu querido moletom. E o meu, galera, já tá chegando. O meu moletom já tá chegando. E eu vou anunciar também o meu moletom quando chegar lá no meu Instagram, mano. Então me segue lá também pra você ficar por dentro de quando o meu vai chegar. Então se você quiser o seu moletom, acessa o primeiro link na descrição ou no comentário fixado. E coloca lá meu cupom GRANADATV20. E você vai ganhar 20% de desconto, mano. Eles tão dando de graça, mano. Então acessa lá. Então é isso. Vamos continuar com o vídeo. Curiosidade número 11. Ela é muito popular no Instagram e já tem 15 milhões de seguidores. Só perdendo pra Amelia Bobby Brown, né? Porque a Amelia Bobby Brown é um absurdo. Curiosidade número 12. No passado, ela estreou o filme Rua do Medo 1978. Exatamente. Sendo uma das personagens principais do filme. E eu já fiz um vídeo aqui no canal. Vídeos aqui no canal falando sobre a trilogia Rua do Medo. Falando do primeiro, do segundo e do terceiro. E ela tá entre esses filmes. Então se você quiser ver essa minha playlist, né? Falando de todos esses filmes. Eu vou deixar um card aqui pra você, beleza? E uma coisa também que você não pode faltar aqui, galera. É o seu like no vídeo. Porque esse vídeo já acabou, meus amigos. Exatamente. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pelo amor de Deus. Porque fazendo essas coisas você vai me ajudar demais. E vai receber os próximos vídeos do canal. É isso? Faz isso pra me ajudar porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. De verdade. É isso. Um forte abraço. E a gente se vê na próxima.